Fora de casa, Arão da Moda, aqui no Feminíssima, e hoje, ó, essa arara está com aqueles looks pra gente levar pra viagem, final de semana, na praia, ou então uns diazinhos fora. Isso, Carmen. Por que era a cidade, não é, Angélica? Claro, mas com esse calor a gente quer estar fresquinha. Exatamente. Vamos começar por ela, que é a nossa modelo oficial, né, Angélica? É, pois então. Esse macaquinho tá uma graça, não é? Tá um amor. Decente. É isso que eu ia dizer, ele não é muito curto, então tu pode estar transitando pela cidade, no choque, né? Fresquinho. Exatamente, bem fresquinho, em viscose. E confortável. Confortável, tem um abotoamento. Porque não adianta a gente querer estar montada com calor desses, que não tem pressão, né, Angélica? Não, não tem jeito. E também tu pode estar viajando com ele, como ele é mais confortável, né? Tu pode pegar um avião, enfim, né, circular de uma maneira segura e tá elegante, né? E assim, ó, gente, tem até o tamanho 60. Sim. Não é? Toda a versão. Eu adoro casarão na moda, penso em todos nós, mulheres, sem exceção. Claro. O que mais que temos aqui, Angélica? Bom, hoje eu trouxe assim, ó, eu trouxe essa bermuda aqui. Show. Tá? Em linho. Uma cor ótima, né? Isso. E aí eu compus com essa blusa que eu achei uma futura, cara. Ai, que boa! Ela tem um amarradinho, já pronto. Uma cor bem alegre. Queridinha, né? Ela tem outras cores, sem preto, outros estampados, tá? Mas com uma graça. Ficou queridinho, né? Essa bermuda eu acho que é quase obrigatória. Sim, ela combina com um bumbum, né? Porque ela vai com bumbum, não é, Angélica? E inclusive, essa camisa aqui. Sim. Em linho também, tá? Que tu pode estar usando ela assim, ou aberta, com uma outra proposta. É, com uma regata por baixo. Eu trouxe também, pra trabalhar com short jeans, tá? Aqui o maxicolete. Deixa eu pegar aqui o short. Isso. Gente, é bom a gente lembrar o seguinte. Ah, isso é importante, Carmen. Short jeans, o casarão na moda, também tem até o tamanho 60. Isso. Porque é difícil de achar, não é, Angélica? E a gente tem a proposta do short, da bermuda, e agora é o shorts, né? Que tá usando, né? Sim. Então nós temos até o 60. É aquela mistura de short com bermuda, então ele é mais soltinho, não é? Exatamente. Até o tamanho 60 tem os três modelos. Tem, tem. E aí aqui, ó, olha que lindo que fica, ó. O coletinho, a terceira peça, sempre entra bem. Isso. Na saída eu tava te trazendo essa mesma composição com a jaqueta verde. A jaqueta que vocês estão vendo na foto. Isso, exatamente, com a jaqueta verde em crepe duna, que ficou lindo o look também, porque vai que na praia fica fresquinho de noite, né? Aqui outra proposta linda da Básica Mais, essa blusa aqui, ela tem três versões pra te usar o tecote, ou tu usa a gola boba, ou tu usa de um ombro, ou os dois ombros, que é o ombro ao ombro. O caracetão assim sempre cai bem, né? Fica lindo com jeans também, tá, Carmen? Outra proposta, essa aqui, é uma regata em crepe duna, muito querida, também com jeans. Bem aceso. Isso, lindo, né? Gente, esse azul vai ser muito tendência agora no próximo inverno. Coloquei com essa estonadinha, ó, Carmen, olha que linda essa bermuda estonada, tá? Também ficou bem bonito, tá? E aqui eu usei muito vermelho, porque o jeans ele pede vermelho, né? Pede. Então, assim, ó, eu usei as camisas vermelhas, as blusas vermelhas, essa é linda, essa que é linda, tá? As duas eu usei também com jeans estonadinho, tá? Aqui, ó, gente. Olha como fica lindo. Fica, né? Tá? E o vermelho, ele acende a gente. Isso. E trouxe uma opção também, vestido bem fresquinho, bem leve, olha que delícia, ó. Ai, ele parece até, assim, uma coisa mais artesanal, uma graça. Parece uma redezinha, uma renda, né, de bilho, olha. Que vestido bonito. Querido, né? Muito. Então são propostas para um final de semana, enfim, né, que tu quer. Aqui tu tem uma mala pronta. E que tu tá bem vestida, fresquinha. Exatamente. Não é inadequada, não é, Angélica. E é importante que a minha numeração aqui, eu tenho numeração até 60, a maioria das peças, Perfeito. E assim, ó, gente, lembrando que quem vai viajar no ano novo, o casarão na moda está aberto depois do Natal até o ano novo. Exatamente. Não vai fazer recesso, só não vai abrir na segunda-feira, que é o dia 25, não é? Exatamente, nas datas. Mas abre de terça a sábado, normalmente as lives também continuam, então é a hora de você fazer excelentes compras ou até de presentear. São dois casarão da moda, um em Canooso, na Matias Hélio, outro aqui em Porto Alegre, na Bordini, com a esquina, com Cristóvão Colombo, sem estacionamento, tem essas consultoras maravilhosas nos esperando e tem as lives. Isso mesmo, Carmen. É isso aí? Esperamos as coisas. Mais alguma coisa que eu tenho esquecido? Não, tu lembrou de tudo. Exceto as gurias que chegarem na loja e mencionarem que assistem o Feminíssima, né, Carmen? Sim. Terão 10% de desconto, né, nas compras que fizeram. Bom demais, né?